Onde queres revolver, sou coqueiro E onde queres dinheiro, sou paixão Onde queres descanso, sou desejo E onde sou, sou desejo, queres não Onde não queres nada, nada falta E onde voas bem alto, sou um chão Onde pisas no chão, minha alma salta E ganha liberdade, não queres lá Onde queres família, sou maluco E onde queres romântico, burguês Onde queres Leblon, sou Pernambuco E onde queres, sou louco, garanhão E onde queres, ossinho, não, talvez Onde fez, não fiz, eu sou razão Onde queres, um lobo, sou irmão E onde queres, cowboy, sou chinês A bruta flor do querer A bruta flor, bruta flor Onde queres, o ato, eu sou o espírito E onde queres, ternura, sou tesão Onde queres, o livre, decacílabo E onde busca, no anjo, sou mulher Onde queres, prazer, sou o que dói E onde queres, tortura, mansidão Onde queres, um lar, revolução E onde queres, grandida, eu sou a doi Eu queria querer te amar, amor Construir-me tão síssima prisão E encontrar a mais justa adequação Tudo métrica, rima, nunca dor Mas a vida é real e te viés E só vê que esse lar do amor me arrumou Eu te quero e não queres, como sou Não te quero e não queres, como és A bruta flor do querer A bruta flor, bruta flor Onde queres, comício, flipa, vídeo E onde queres, romance, rock'n'roll Onde queres, a lua, eu sou o som Onde é pura, natura, o incerticídio E onde queres, mistério, eu sou a luz E onde queres, um canto, o mundo inteiro Onde queres, quaresma, camereiro E onde queres, qualquer, eu sou O querer estar sempre afim Do que em mim e em mim, tão desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal Bem há de mal a querer-lhes assim Infinitivamente pessoal E eu querendo, querendo, sem ter fim E querendo aprender de um total Do querer e do que não há em mim E querendo aprender de um total Do querer e do que não há em mim E querendo aprender de um total Do querer e do que não há em mim